Então pessoal, na aula passada nós iniciamos estudos populacionais, sejam todos bem-vindos mais a uma aula. Na aula passada a gente iniciou estudos populacionais e agora a gente prossegue, um assunto mais denso, um assunto que requer mais atenção de vocês. E hoje a gente dá prosseguimento aos estudos populacionais, certo? Então na aula passada nós vimos toda essa dinâmica, como que se dá esse aumento da população, a gente viu que a população passou por fases, a população cresceu tanto que se tornou de uma forma descontrolada e veio causar até alguns impactos à sociedade. Mas aí hoje a gente vê também essa questão do crescimento da população, a gente viu todo esse arcabouço, toda essa introdução e hoje a gente vai especificar um pouco as teorias demográficas, certo? Então a gente viu na aula passada, vimos que o Brasil especificadamente é o que a gente está estudando, teoria da população voltada também a esse crescimento do Brasil, a gente viu que a população hoje, ela tem uma expectativa de vida maior, né? Só abrindo aqui a parêntese, recapitulando o que a gente viu nas outras aulas, a gente viu que a expectativa de vida hoje do Brasil está maior, né? As condições sanitárias também são maiores, as condições de saúde também, então isso vem contribuir para que a população, ela chegue a uma faixa aí dos seus 75 anos, certo? Então nós vimos essa diferença de país populoso e país povoado, nem sempre o país que ele é povoado ele vai ser populoso e assim sucessivamente, né? Precisa-se de critérios. A questão da taxa do crescimento vegetativo, que é justamente essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? A gente vimos também como que se dá os cálculos populacionais, né? Justamente através desse, o IBGE, né? O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se preocupa na contagem da população, essa contagem da população, ela é justamente feita de 10 em 10 anos, né? E que se preocupa justamente para saber como é que está o andamento da população, né? São feitos várias, são feitas várias, várias, vários questionamentos, né? A questão não só da contagem das pessoas que tem cada residência, mas como é que está a saúde, as condições sociais, que é justamente para fazer esse, todo esse arcabouço, né? Do que vem a ser a dinâmica de um país, certo? Seja ele um país desenvolvido, seja ele um país em desenvolvimento, né? Um país subdesenvolvido. E daí a gente vendo toda essa estrutura, né? Vimos também as questões das pirâmides etárias, né? Até em outras aulas a gente viu também como é que está essa base, como é que está o topo, né? Na década de 70 nós tínhamos uma base mais larga. Bom dia, Noemi, seja bem-vinda. No início dos anos 70 nós tínhamos uma base mais larga, né? E tinha um topo mais fino, mais achatado. Hoje isso já está mudando, né? Nós temos uma base que ela vai se comparando justamente ao topo. Ou seja, porque essa população jovem, adulta, né? Ela está envelhecendo, né? Então, aquela característica que nós tínhamos de pirâmide dos anos 70, em forma realmente de uma pirâmide clássica, ela já vem mudando ao longo dos tempos, justamente em consequência desse envelhecimento da população, certo? Então, a gente sai de toda essa dinâmica, né? A gente vê toda essa característica de como que se dá crescimento de natalidade, a questão da mortalidade, a questão das pirâmides etárias, né? A contagem da população através de IBGE, e daí a gente tenta entender a questão das teorias demográficas, certo? Eu até coloquei uma questãozinha para vocês de teorias demográficas na prova que vocês vão fazer, né? No simulado, porque a gente já vem debatendo teorias demográficas, né? Desde a do bimestre passado. Desculpa, população desde o bimestre passado. Bom dia a todos que estão entrando agora, certo? Samiris, Noemi, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem ficar à vontade e podem colocar aí no chat ou falar mesmo, tá certo? Então, daí a gente entra para as questões das teorias demográficas, né? Essas teorias demográficas, elas foram baseadas em estudos, né? Em pesquisas, pesquisadores estudaram, de acordo com a preocupação relacionada à população. Isso é de praxe, né? Isso está relacionado à contagem da população, à preocupação com a população, né? Então, tivemos no decorrer dos anos aí, das décadas atrás, anteriores, várias teorias, né? E, de princípio, a gente começa a ver a teoria de Maltos, né? No livro de vocês tem a teoria Maltosiana, né? E essa teoria de Maltos, ele diz o seguinte, conforme Maltos, né? O seu estudo foi sobre o princípio da população. E ele afirmou que a população mundial, ele cresceria em um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. E isso preocupou ele, né? Então, para Maltos, a população, ela estava crescendo tão exorbitante, tão rápido, né? Que ele comparou a uma progressão geométrica. E, para ele, a produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado à progressão aritmética. Ou seja, a população cresceria tanto que não ia ter alimento para abastecer essa quantidade de pessoas que estavam nascendo, né? Essa população que estava crescendo. Então, Maltos, ele se preocupava justamente com isso. Com a quantidade de alimentos. Que o mundo não ia produzir alimentos suficientes para abastecer as pessoas, né? Há uma certa controvérsia aí. E, de qualquer forma, a gente vê hoje a realidade, né? A nossa realidade brasileira, se a gente for citar um exemplo. O Brasil é caracterizado como um dos países que passa fome. As pessoas vivem à margem da pobreza, né? E é um país exportador. É um país que exporta alimentos. É um país que perde alimentos. Então, veja as contradições, né? Então, Maltos, ele se preocupava justamente com essa quantidade de alimentos que ia faltar para o número da população que estava aumentando. E a gente vê, realmente, que a população aumentou mais que o que acontece. Ela ainda passa por necessidades. Por conta de um grande fator que atinge justamente a nossa sociedade hoje, que é a desigualdade social, certo? A desigualdade social. Então, isso é um fator que vem prejudicando a humanidade hoje, né? Principalmente em países de terceiro mundo. Principalmente em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né? Como é o caso do nosso país, do Brasil, na América do Sul. E daí ele concluiu que, sendo assim, faltaria alimentos para todos os habitantes da Terra. Então, o que Maltos pensou foi justamente isso. Essa preocupação que iria faltar alimentos para toda a população. E ele sofreu críticas, né? Por quê? Para as pessoas que criticaram, para os outros estudiosos que criticaram Maltos, que também estavam estudando a questão da população, né? Ele não considerou os avanços técnicos científicos, né? Como o Milton Santos mesmo diz, é o meio técnico científico e formacional, né? Digamos assim, que ele não levou em consideração que a população estava crescendo, mas ela também estava evoluindo tecnologicamente, né? Como técnicas voltadas à agricultura, o campo mecanizado, né? Consequentemente, o aumento da produção de alimentos. Então, se eu tenho um campo mecanizado, né? Se eu tenho uma agricultura voltada justamente, eu tenho uma preocupação voltada justamente para esse aumento da alimentação dos alimentos, né? Eu estou tendo um avanço aí tecnológico. Então, o Maltos, ele não pensou nisso, né? Ele não pensou no que se poderia melhorar. Digamos assim, a população está crescendo, e o que é que eu posso fazer para que não falte alimento, né? Então, quem criticou o Maltos, né? Os outros estudiosos, as outras teorias que a gente vai ver consequentemente, observou que ele não levou em consideração os fatores técnicos científicos, certo? Principalmente aplicados à agricultura, ou seja, o campo mecanizado. Não considerou as reservas de alimentos dos mares e oceanos, né? O que a gente pode também se abastecer dos mares e oceanos. E não levou em conta outras regiões do planeta com áreas de solos férteis, né? Então, essa foi a crítica que foi feita a Maltos, né? Ele viu só a preocupação que não iria ter alimentos para essa população, mas não levou em consideração a esse campo, não levou em consideração as áreas férteis, né? Enfim, era uma preocupação desse teórico, certo? Então, quando lembrarem da teoria de Maltos, lembrem que para ele a população ia crescer tanto que ia faltar alimentos para abastecer essa população. E em seguida, depois da teoria de Maltos, né? Vem a teoria neomaltusiana, né? O que essa teoria neomaltusiana, ela dizia? Que o acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra Mundial é... Veja bem, o acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser menor nos países mais desenvolvidos economicamente. Países desenvolvidos economicamente. E vai ser maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com a redução da taxa de mortalidade, uso de antibióticos e vacinas, saneamento básico e desenvolvimento de infraestrutura. Certo? Então, na neomaltusiana, esse crescimento da população mundial, que veio justamente após a Segunda Guerra, vários marcos da nossa trajetória histórica, geográfica e histórica, veio através de grandes eventos, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, né? Então, vários acontecimentos vieram justamente a partir de determinados marcos. Então, foi menor nos países mais desenvolvidos economicamente, né? Ou seja, os países desenvolvidos, eles sempre saem na frente, né? E os países subdesenvolvidos e os menos desenvolvidos, né? Principalmente com a sua economia. Hoje, a economia é um fator muito determinante para caracterizar a população, para caracterizar um determinado país, né? E ele ia ser justamente maior nesses países, certo? Com a redução da taxa de mortalidade, o uso de antibióticos, a gente já sabe que esses foram elementos que vieram a contribuir, e um grande percentual de jovens nos países periféricos, ou menos desenvolvidos, trará cargos, sérios encargos econômicos com essa mão de obra. Ou seja, porque veio ocasionar justamente a questão preocupante, né? Que até hoje a gente vive, que é a questão do desemprego, né? Então, esse crescimento desses jovens, né? Principalmente em áreas periféricas, né? Que não tinha justamente essa porcentagem para se enquadrar dentro desses fatores econômicos. E a formação nos países periféricos de áreas de grande concentração de miséria e bolsões gerou situações de risco para o sistema capitalista. Isso até hoje, pessoal. Até hoje a gente vê esse arcabouço, a gente vê como é que está essa estrutura, né? Desses bolsões de miséria, principalmente em países que passam por crise, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Por isso que o que a gente vai ver lá na frente, Esses bolsões de miséria, essa falta de perspectiva de vida, principalmente dessa parcela jovem da população, vai acontecer o que é a gente ver o cenário hoje da migração, certo? Esses jovens, principalmente esses jovens que saem dos seus países de origem e vão em busca de melhores condições de vida, né? Então, isso é o cenário, né? É o cenário atual. A história, ela vai se reproduzindo, né? Olha que interessante. Essa questão do tempo e espaço, ela vai se reproduzindo, né? Então, coisas que a gente viveu há quatro, seis décadas atrás, elas estão se reproduzindo, né? Então, essa falta de perspectiva, principalmente nos países periféricos, ocasionado pelo desemprego, por crises econômicas, crises culturais, né? Falta de, é, falta de, é, a questão estrutural, a questão, é, a crise conjuntural que vai gerar uma crise estrutural, isso está implantada principalmente nos países subdesenvolvidos, certo? Então, essa teoria neomaltusiana, certo? Então, é, tinha características, né? Principais e centrais. E qual é a preocupação neomaltusiana? O excesso também da população, né? O excesso de pessoas. Uma explosão demográfica bárbara, né? Um boom demográfico muito grande. Em cargos econômicos, países capitalistas se preocupam com a miséria dos países periféricos, que poderiam atrair movimentos socialistas, que isso foi o que, que veio acontecer, né? A partir do momento que você vê, que estuda, né? A história do, 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 desses países, né? A gente consegue ver essa, essa questão desses movimentos socialistas que vieram ser implantados justamente a partir de determinados fatores. Então, essa, 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 essa preocupação neomaltusiana era justamente, também tinha um pouco de Maltus, né? Também tinha um pouco da preocupação de Maltus, que era o excesso da população, né? O crescimento da população. E veio acontecer principalmente nos países, né? Periféricos. Os países da América Latina, da Ásia e da África. Então, e quais foram as soluções pertinentes para essa teoria neomaltusiana, né? Controlar a natalidade, não reprimir abortos ilegais, certo? Esterilização em massa de mulheres e laqueaduras e ligaduras de trompas. Então, veio-se ter esse controle da natalidade através, justamente, né? Através, também, desses métodos contraceptivos, ligação de trompas, né? O uso de contraceptivo oral, enfim, preservativo feminino, masculino, né? E a ideia central, né? Da teoria neomaltusiana, né? Foi justamente um crescimento rápido da população, que seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Veja como o desenvolvimento econômico, ele é pertinente e ele está realmente na preocupação, né? Ele está realmente com relação à preocupação dos países voltados a esse desenvolvimento econômico. Então, controlar a natalidade, certo? Controlar a natalidade e se preocupar, né? Como que essas teorias econômicas, né? Esses desenvolvimentos econômicos de um país, ele aí ia acarretar sérios problemas à pobreza, desigualdade social, miséria, fome, né? Se houvesse umas determinadas taxas de natalidade. Então, quanto mais ia aumentar a taxa de natalidade, quanto mais ia crescer a população, mais ia aumentar os bolsões de miséria, de fome, de desigualdade social, né? Aí foi quando foi justamente as soluções neomalthusianas foi justamente isso, né? Laqueaduras em mulheres, métodos contraceptivos. Então, tudo isso ajudou para ter um certo controle da natalidade, né? Principalmente, como eu falei para vocês, em países que não há esse certo controle. África, né? O continente africano, o continente da América Latina, especificamente a América do Sul, e alguns países da Ásia, certo? E daí, a gente sai, né? A gente entendeu essa teoria malthusiana, neomalthusiana, e a gente entra para a teoria reformista ou marxista, né? Quando vocês estiverem estudando na universidade, seja lá o curso que vocês forem, quando vocês estiverem fazendo as primeiras disciplinas, vocês vão estudar Marx, né? Marx está muito presente justamente nessa questão econômica, nessas teorias econômicas. Então, é muito importante a gente entender a teoria marxista, né? Os reformistas que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos. Então, isso a gente já sabe. Que a teoria reformista, ela vai ser contra... Ela se contradizer, ela vai ser ao contrário da teoria neomalthusiana, que consideram a própria miséria como sendo responsável pelo crescimento da população. Então, tem miséria, né? As pessoas não são tão instruídas, né? E tendem a procriar mais, né? Não são pessoas tão instruídas e que muitas vezes está despreocupado com a questão de nascimento de filhos, né? Só ter e aquele ditado popular. Cria-se como Deus criou batata. Então, essa é a grande preocupação da teoria reformista ou marxista, né? É o acelerado crescimento da população que vinha gerar a miséria. Veja que está aí uma imagem de uma criança, né? Consequentemente, em um país africano e que mostra a realidade do que venha ser essa teoria. Então, os marxistas, eles defendem as reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Certo? Então, na perspectiva que vai se permitir a elevação do padrão de vida dentro de uma necessidade de uma reforma econômica. Melhoria na distribuição de renda e de alimentos. Ou seja, uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade mais justa. E aumenta a escolaridade que resultaria em um planejamento familiar e na diminuição da natalidade e no crescimento vegetativo. Então, esses foram elementos chaves, né? Que Marx, ele utilizou dentro da sua teoria para se pensar em um melhoramento, né? De como vinha ser essas reformas, esse controle, né? Dessa população. Controlar as reformas socioeconômicas que, consequentemente, vai gerar um padrão de vida, né? Uma maior elevação do padrão de vida. Distribuir melhor os alimentos, certo? Uma distribuição melhor nos alimentos. E a questão da escolaridade. Onde tem instrução, né? Onde tem um esclarecimento, tem uma melhor perspectiva de uma população, né? Uma população que pensa, uma população que estuda é uma população que vai ser menos alienada, né? Que vai menos se deixar alienar pelos processos que vem afringindo aí o mundo, a sociedade, certo? Então, ele tinha-se essa preocupação, né? Ter esse controle econômico e na educação, principalmente, e na distribuição de renda, certo? Então, a teoria marxista tinha justamente essa preocupação. E daí, só recapitulando, a gente sai da teoria de Malthusiana, Neo-Malthusiana, teoria reformista e entramos na teoria Eco-Malthusiana. Eco, né? Já está dizendo. Eco, meio ambiente. Está voltado justamente à preocupação do meio ambiente, da qualidade de vida dessa nossa sociedade, dessa mãe terra. dessa nossa mãe terra. Então, a tese central Eco-Malthusiana, né? Defendia a teoria relacionada diretamente ao crescimento populacional com a degradação do meio ambiente. Certo? Então, se estava crescendo essa população, ela estava também denigrindo, né? Ela estava contribuindo para o impacto do meio ambiente. E, de acordo com esses ambientalistas, um rápido crescimento populacional, em especial nos países periféricos, né? Refletiria em uma maior exploração dos recursos naturais, principalmente os não renováveis. Então, veja aí a preocupação com a nossa mãe terra, né? Com os nossos recursos, principalmente os recursos não renováveis, aqueles que não vão se renovar na natureza. Então, a Eco-Malthusiana se preocupava especificadamente, né? Com o meio ambiente, com a natureza, com a qualidade dos nossos recursos naturais, né? A população crescendo demais, ela ia gerar mais lixo, que é a nossa realidade, né? Ela está produzindo mais lixo, ela está impactando mais o meio ambiente. Então, isso vem gerar uma certa preocupação, né? Com essas teorias, que é voltada a essa teoria Neo-Malthusiana, Eco-Malthusiana. E daí, o rápido crescimento populacional, principalmente nos países periféricos, provocará sérios desmatamentos na cara do Brasil, né? Isso que a gente está vivendo hoje, desmatamento, poluição, nos ecossistemas equatoriais e tropicais, além dos vários tipos de degradação ao meio ambiente. Com isso, a gente vai ter erosão, impactação de solo, perca da biodiversidade, poluição do ar, a poluição em todos os sentidos, da terra, do ar, das vegetações, das vegetações dos animais, né? Então, a gente vai perder, a nossa natureza, ela vai perder justamente com esse problema, né? Desse crescimento desordenado dessa população. E, havendo-se o controle da natalidade, também ser uma forma de preservar o patrimônio ambiental para as gerações futuras. Então, vejam bem, pessoal, se a gente pegar desde a primeira teoria, né? Até essa teoria eco-malthusiana, a gente vai ver que a preocupação desses teóricos era justamente em controlar a natalidade, né? Para se preservar, né? A sua população, se preservar o meio ambiente, preservar a economia, né? Isso é uma estratégia. Então, o cenário que a gente vê hoje, né? Se tratando de eco-malthusiana, é justamente esse cenário que a gente vê de destruição, né? A expansão do agronegócio, a expansão da agropecuária. Então, isso é muito evidente no nosso território brasileiro, mais especificadamente no Brasil, que é a nossa realidade. Então, esse controle da natalidade seria também uma forma de preservar esse patrimônio ambiental para as gerações futuras, né? É um futuro incerto, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas está aí a realidade, né? Perca da nossa biodiversidade, perca da nossa vegetação, né? Tudo em fator do capital, certo? Infelizmente, tudo em fator do capital. E daí a gente tem, né? Essa correlação entre meio ambiente e explosão demográfica, qual o objetivo do meio ambiente? Preservar os ecossistemas, né? Preservar os nossos biomas, seja ele todos, não só aquele que está sendo destruído, né? Para a impactação, para o crescimento da agropecuária, para o crescimento da agroindústria, né? Da agricultura, a agricultura mecanizada, mas também até o nosso, a nossa caatinga, que passa pelo processo de desertificação, né? Então, preservar os ecossistemas, pensar em um desenvolvimento sustentável, né? Pensar em uma economia sustentável, reservas extrativistas, e uma ocupação territorial racional, certo? Onde aquele território, ele vai ser utilizado de uma forma racional, né? Não vai ser utilizado de uma forma aleatória, só pelo fator econômico, mas ele vai ter um fundamento. Então, a preocupação do meio ambiente é justamente essa, preservar. Preservar para ter, né? Para as nossas futuras gerações. E a explosão demográfica? O que é que acontece? É totalmente o contrário do que vem em si se propagar dentro do meio ambiente. Desmatamento, poluição, desperdício de água, caça e pesca predatória, comercialização e extinção de espécies da flora e da fauna. Então, vejam a correlação entre o meio ambiente e a explosão demográfica, né? A partir do momento que a gente tem demais, né? E de uma forma desordenada, ela passa a impactar ao meio ambiente. Nos países periféricos, as carências sociais são tão grandes que as preocupações ecológicas estão quase restritas às camadas sociais médias, né? Então, isso mostra que aquela parcela da população que não tem recursos, que não tem uma educação formal, que não está preocupada na sua formação educacional, né? Ela é uma população alienada, é uma população que ela não preserva, que ela não está voltada aos cuidados da nossa natureza, dessa relação natureza-sociedade. A gente sabe que a geografia é justamente essa ciência que vem estudar a relação da natureza com a sociedade, né? E os países centrais do capitalismo usam as questões ecológicas para conseguir concessões políticas e comerciais dos países periféricos. Isso a gente vê muito pessoal. Infelizmente, as pessoas, elas usam, né? Elas usam da boa vontade de outras e isso, às vezes, se torna até uma questão estrategística, né? Por isso que algumas teorias, alguns discursos, né? Eles se preocupam justamente, tratam o meio ambiente, tratam essa questão da sustentabilidade, infelizmente, como um meio utópico. Porque se fala tanto em meio ambiente, se fala tanto em preservação, se fala tanto em cuidado, mas é uma coisa que parece que está cada dia mais distante da gente. O homem, ele só está pensando exclusivamente é na sua capacidade de econômica, na sua questão econômica, no gerar lucro, no gerar capital, né? Explorando, principalmente, o nosso meio ambiente. Então, por isso que muitas teorias sustentáveis, né? Há esse embate que acham as teorias elas bem utópicas. É uma questão que está muito distante. Você estuda, estuda, lê, lê e você não vai resolver nada, né? Infelizmente. Então, essa eco-malthusiana faz essa relação entre o meio ambiente da preservação e da exploração demográfica que vem de ser justamente tudo ao contrário. Desmatar, poluir, caça, pesca ilegal, comercialização, enfim, todos esses fatores. Certo? E daí, a gente já vai entrando, né? Para a questão da... Isso aqui a gente já viu em outras aulas, mas só rapidinho. A estrutura etária e sexual é uma representação gráfica quantitativa, né? Que expressa justamente o número de habitantes de uma determinada região. Isso a gente já sabe. A pirâmide etária, ela caracteriza para a gente essa quantidade da população, né? Essa quantidade de homens e mulheres, né? De crianças, de até a população mais idosa. Então, a pirâmide, ela vem mostrar justamente essa... essa formação da população, né? De um país. Homens e mulheres, crianças e jovens e população idosa. e daí, né? A fase, né? A fase de transição demográfica em que se encontra uma determinada população. É através dessa fase de transição que a gente vai... Que a gente vai observar os estudos, certo? Mais detalhados. Então, a estrutura etária e sexual revela também certos eventos sofridos por uma determinada população que pode modificar o seu perfil, né? Guerras, conflitos, epidemias, crises... Pronto, um exemplo. A gente tinha uma contagem de uma população. Nós tínhamos... Como é que vai ficar o mundo, né? Depois dessa pandemia? Quantas vidas, infelizmente, não foram perdidas, né? Então, a população, ela já vai diminuir ou vai aumentar. Quantas pessoas nasceram, né? Tem pessoas morrendo, mas tem pessoas nascendo, né? Então, isso precisa-se de um levantamento e um recenseamento que mostre, né? Então, essa fase, esse estágio, né? Mostra essa questão de acordo com vários eventos que vêm acontecer no mundo, né? Guerras, conflitos, crises econômicas, pandemias e assim sucessivamente, né? A forma da estrutura etária e sexual de um determinado país está associada ao grau de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Óbvio, né? A gente vê que países desenvolvidos vão ser totalmente diferentes de países subdesenvolvidos. seus critérios sociais, seus critérios econômicos, né? Tudo isso vem diferenciar, né? E as modificações que ocorrem com o passar dos anos de uma estrutura etária e sexual revelam a sua tendência demográfica. A estrutura etária e sexual tem reflexos importantes na economia e na sociedade de um país. Isso a gente já sabe, né? Então, veja como é importante a gente saber entender a pirâmide a pirâmide etária. E daí a gente termina esse assunto com as migrações, né? A gente já deu uma pinceladazinha em aulas anteriores, já vimos essa questão das pessoas que entram, das pessoas que saem e os movimentos migratórios mundiais estão aí, né? Estão aí a olho nu, a gente sempre tem acompanhado nas notícias, tem acompanhado nas redes sociais, enfim, o que vem passando nos movimentos migratórios hoje. Que ele justamente se refere aos deslocamentos de populações desde um determinado espaço geográfico de um país ou entre países, né? Ou seja, nós vamos ter as migrações internas, vamos ter as migrações externas. Quando uma população migra, né? Um exemplo, quando Brasília foi construída, Brasília foi construída a partir de nordestinos, então, quanta migração interna aconteceu? A saída desses nordestinos para a construção de Brasília, né? E muitos por ali ficaram. Então, são migrações internas. Migrações externas, né? Quando o país passa por uma crise econômica, por uma crise social, que eles vão em busca de melhores condições de vida, muitos países que as fronteiras são fechadas, né? A exemplo, nos Estados Unidos, já aqui na América do Sul, a gente vê a questão lá do norte, extremo norte, né? com Venezuela, né? Bolívia, né? Muitos conseguem entrar no Brasil e assim sucessivamente. Então, esses movimentos, ele trata-se de um importante componente da dinâmica demográfica mundial. Quando a gente está estudando demografia, é de invalia, de grande importância, nós estudarmos essa questão das migrações, né? As migrações pendulares, as migrações internas e as migrações externas. As migrações que ocorrem dentro do próprio território, dentro do próprio espaço geográfico e que ocorrem entre países, né? Então, as migrações, elas estão se constituindo no elemento mais importante da vida de grandes contingentes populacionais, podendo ocorrer de uma forma espontânea ou forçada. Espontânea, um exemplo, ah, eu quero deixar o Brasil, eu quero viver uma nova vida, eu vou viver na Europa, acho que eu vou escolher Portugal, vou para Portugal. então, foi uma opção minha, mas a partir do momento que a gente passa por uma crise, por uma guerra, por um conflito que é forçado, aí essa migração vai ser forçada a você sair do seu país, né? Corresponde aos deslocamentos que são realizados involuntariamente pelos habitantes de uma região com os que ocorreram entre os séculos XVI e XIX devido ao tráfico negreiro que transferiu por meio da força mais de 40 milhões de habitantes do continente africano, principalmente para a América colonial, né? Então, isso foi uma migração forçada, né? Foi uma migração forçada, não foi uma migração de livre e espontânea vontade, né? E as espontâneas dizem respeito a deslocamentos realizados voluntariamente pelos habitantes em uma determinada região que desejam viver em outras regiões, foi o caso que eu citei para vocês, né? com o que acontece durante o século XIX e parte do VIN quando mais de 60 milhões de habitantes do continente europeu migraram para o continente americano, né? Então, isso é super fácil de compreensão, né? A forçada, algum fator veio contribuir para que essa migração, as pessoas saíssem de um território e buscassem melhores condições de vida em outros e as migrações espontâneas que é aquela que parte do indivíduo, né? É aquela que parte de cada um e daí as migrações estão relacionadas a vários fatores, certo? A vários fatores. Políticas, religiosas, fenômenos da natureza, algum tsunami, algum furacão, econômicas, relacionadas às crises econômicas, sociais, étnicas, culturais, religiosas, psicológicas, enfim. Então, essas causas, esses são exemplos que vêm ocasionar o processo de imigração hoje no mundo, né? Questões políticas, brigas religiosas, fenômenos, alguma impactação no meio ambiente, naquela sociedade, enfim. Isso são todos os elementos que vêm contribuir. E as migrações, como eu já falei para vocês, elas podem ser externas ou internacionais de um território, de um país para o outro, ou elas podem ser migrações regionais, internas, que correspondem ao deslocamento humano dentro de um mesmo país, certo? Quando aquelas pessoas saem de uma região, de um espaço geográfico para outro, dentro do seu próprio território, e as internacionais, quando elas ocorrem de um país para o outro, ok? E qualquer deslocamento populacional, ele traz consequências demográficas nas regiões de atração, para aquela região que está sendo atraída, aquela população, com o aumento do contingente populacional, óbvio que aquela população vai aumentar, enquanto nas regiões de repulsão, que aquelas pessoas saíram, ocorre uma redução do contingente populacional, né? Então, essa questão da população era de fundamental importância a gente entender. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Eu agradeço a todos, qualquer dúvida, podem entrar no meu WhatsApp, tá certo? Tirar alguma dúvida, irei liberar a atividade para vocês, hoje de população, ok? Vão respondendo os exercícios que está no livro e qualquer dúvida, estou aqui ao diálogo, tá bom? Todos entenderam alguma dúvida? Renan, Tawani, Ícaro, Noemi, Ruth, Assucena, Arnóbio, Águeda, tá tudo ok aí? Pois, um abraço, certo? Deixa eu ver aqui, alguém falou, tudo certo, Ruth, muito bem, qualquer dúvida, estou aqui, viu? Pois vão respondendo os